Música É tempo de festa, é tempo de folia, chegou o carnaval. Nós estamos aqui para acompanhar um pouco da rotina dos preparativos para o Carnaval Cultural com o Bloco Caveira. Acompanha com a gente. Música Estamos aqui com o Edvan, que é o responsável pelo Bloco Caveira. Edvan, você poderia falar para a gente um pouco da história desse bloco? Sim, eu posso falar realmente um pouquinho, porque o Bloco Caveira já existe há bastante tempo. E eu vi, quando eu era um garotinho ainda, as últimas apresentações do Bloco Caveira. E com o tempo ele passou 20 anos até voltar de novo às ruas do município de Aracati. Aí, então nós temos assim, eu conheço um pouco da história, que antes era o Barra de Aço, que tomava conta do Caveira. E junto com ele, grandes pessoas do município, como a família dos Gilós, o Gustavo Giló. E outras pessoas que também ajudavam na organização e compor as músicas sempre de um ano para o outro. Como é para você estar à frente de um bloco, de algo que contribui para que essa tradição se mantenha viva? Ora, para mim foi, no início, foi uma surpresa quando eu recebi o convite para tomar de conta do bloco, né? Porque antes, como o bloco passou 20 anos sem sair nas ruas, né? O Bloco Caveira, que na verdade a gente chama bloco, mas eles eram considerados mesmo escola de samba. Porque tinha toda a estrutura de uma escola de samba. Bateria, porta-bandeira, comissão de frente. Então, para mim, foi, de primeiro, foi um pouco complicado para mim, porque eu não sabia como era que geria um trabalho assim. E é aquele negócio que a gente aprende na prática. Então, vou mandando um pouco mais aqui pelo espaço, conhecendo um pouco mais o trabalho, que é um pouco dividido, né? Como é comandar essa galera toda, fazer com que essas pessoas trabalhem? Como é a preparação? O que é que você está preparando para esse ano com o bloco? Bom, a questão da preparação, é claro que a gente passa uma parte do ano, a gente não é igual às escolas do Rio de Janeiro, né? Como é um trabalho bem menor, então a gente trabalha a partir do meio do ano, apenas com ideias, sugestões, que todos os participantes colaboram. Então, a ideia da temática esse ano, que foi uma literatura britânica, né? A Alice, no País das Maravilhas. E foi uma ideia de um dos brincantes e que a gente abraçou. E a partir daí a gente espera a ajuda do governo, né? Que sem a ajuda do governo a gente não consegue botar o bloco para frente. E não mais a contribuição dos nossos amigos, né? Como vocês estão vendo aqui, fazendo a parte deles com as nossas instruções. Por muitos anos o bloco se fez presente, né? Na avenida. O que é que as pessoas podem esperar esse ano? Bom, aí nós estamos na avenida, né? Depois do resgate, por 20 anos sem sair nas ruas. Nós já estamos há 15 anos. E a cada ano a gente tenta levar algo diferente, um contexto histórico, né? Esse ano é algo mais infantil, né? É uma literatura infantil. Então, a gente está querendo surpreender as pessoas. Que a gente sabe que na avenida, nos desfiles, é um desfile muito voltado à família, né? Então, temos um público de muita criança, né? Idosos. Então, com certeza, eles vão adorar a ideia desse ano. Vocês viram agora um pouco da nossa história, um pouco da nossa cultura. Espero que vocês tenham gostado. E por isso, está valendo valorizar o Carnaval Cultural. A rota das falésias. Belas praias, muitos encantos e adrenalina. E um mundo de oportunidades com Michelle Soares. Negócios e turismo. Consultoria de aquisições, projetos de investimentos, planos para uma vida, com garantia e confiabilidade. Rota das falésias. Um mundo que se abre para seu futuro. Entre em contato. Michelle Soares, Negócios e turismo. Telefone 85999-64-1055. Ou no e-mail michelesoares.cresce.org.br Legenda Adriana Zanotto